A DENGUE, ZICA e Chikungunya Num país preocupado com a dengue, zika e chikungunya, um espetáculo teatral itinerante ousa desafiar o reinado do Aedes aegypti. O clima vai esquentar e as crianças vão adorar! Sempre Bem Protegido em todos os lugares Um espetáculo de proteção para toda a família Em breve, na sua cidade Vem aprender e se divertir! É grátis! E aí E aí E aí